Eu sei que você é vegana, a gente falou sobre isso, né? E a gente queria aproveitar que você tá aqui pra dar... Aliás, já já a Vanessa vai cantar. Qual música você vai cantar, já já? Eu vou cantar Livre. Livre? Boa! Já já. Eu queria aproveitar que você que é vegana tá aqui pra gente fazer a final, a grande... Agora é a hora de decisão no nosso reality. Pode rodar a vinheta. É isso aí, é a grande final. Grande final. Duas confeiteiras entram, uma confeiteira sai, o Best Chef Brasil chega a final. E hoje, o destino das cozinheiras mais queridas do Brasil está na mão de Vanessa Camargo. Na minha mão. Vanessa, hoje nós temos o desafio da confeiteira vegana. Ai, que legal. Por isso que a gente escolheu pra você, afinal era essa. Que legal, obrigada. Tô com fome mesmo. Depois de tantas vezes fazendo você saborear a torta no passo ou repasso, chegou a vez do SBT servir um doce diferenciado ligado à dieta da Vanessa. Gente, ele não me deu uma tortada. Teve uma, duas vezes. Ele me deu uma. Roubo. Uma vez. Mas hoje você vai poder... Eu dei vinte nele. Vinte nele. E olha que eu sou pequenininha e muito mais, né? Olha a tamanho dele. Hoje a Vanessa vai poder saborear duas confeiteiras veganas, preparar um bolos, tá bom? É a nossa grande final. E pode entrar a primeira confeiteira? Cadê? As duas confeiteiras. As duas confeiteiras. Temos duas confeiteiras de lugares do Brasil diferentes. Os dois bolos são veganos, tá bom? Tá. Do Rio de Janeiro, nós temos a confeiteira Donatella Florenz. E de São Paulo, a confeiteira... Aliás, ela é filha de gaúcho, mora em São Paulo, não é? Mariana Silveira. Donatella, o que você preparou para a disputa de hoje? Bem, eu preparei um brownie cake vegano com recheio de chocolate e cobertura de frutas vermelhas com ganache. Tá bonito. Tudo vegano? Tudo vegano. Quem vai provar é a Vanessa. Olha, não pode ter ovo, não pode ter leite, não pode ter... Não tem nada. Preparado especialmente. Tem peixe? Não. Tem carne? De boi? Não, não. Frango? Não. Tudo vegano. Pode estar tranquilo. Então, vamos lá. Mariana, o que você preparou para a Vanessa? Então, o meu é um bolo mousse de limão. Ele tem a massa branca com a cobertura do mousse de limão. Ele é um bolo bem simples, mas um sabor assim, sem igual. Vegano, 100%. Totalmente vegano. Não tem leite, não tem ovo? Não. Legal. Elas são chefes de confeitarias veganas. Vanessa, se você puder provar o primeiro bolo. Posso? Para ir agora? Vai lá, por favor. Você não vai provar nada? Não. Mas eu confesso que eu quero ir junto, porque eu quero provar. Eu não almocei. Tá bom. Esse aqui é vegano. Vem cá, vem cá, Vanessa. Vem desse lado aqui para a gente não ficar de costas. Eu adoro mousse de limão, gente, brownie. Ih, você já tá... Não, 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 eu adoro os dois. Já tá com preferida, né? Eu adoro as duas coisas que eu mais gosto. É brownie e de limão. Vai lá. Eu quero também, põe pra mim. É real, não tem pegadinha, não. Não, Ju, eu vou comer pra você ver que é real. Aqui, ó. Ó, vou repartir no meio aqui, tá? Tirar o meu pedaço. Eu não quero que a Vanessa pegue as doenças que eu tenho. Que horror, mano. Um dos lemas... Um dos lemas que eu sempre tive aqui no The Noite é não passar as minhas doenças para os entrevistados. Esse é um compromisso que eu tenho com o entretenimento e com a arte. Esse aqui tá muito bom. Não tem leite mesmo? Não. Não, não, a gente pode ter certeza. Fofinho esse, hein? Parece? Ai, gostoso. Macio, né? Muito gostoso. Tô com fome. Obrigada, né, amor? Agradeço. É bom pôr uma aguinha, né, pra tirar o rosto, né, Ju? Hum! Esse tá muito fofinho, viu? Muito bom. Parabéns. Eu que vou ter que escolher? Não quer dar pra plateia que eles escolhem? Não, a plateia... Olha, Vanessa, eu adoraria, mas infelizmente a nossa plateia é muito burra. Então é melhor que vocês que olham. Ou é o caramba! Ou é o caramba! Vocês não estão preparados pra ouvir a verdade. Vamos pra lá agora, por favor. Vamos fazer daqui mesmo, vamos lá. Tava com fome. Muito bom. É diferente. Essa é a grande final. Todo convidado que vem aqui, nós fizemos uma competição e o convidado tem escolhido. Gente, é muito bom. Você é vegano mesmo, gente? Sim. São 100 mil reais, tá bom? A vencedora vai ganhar 100 mil reais porque elas são... Qual é o propósito aqui? São confeiteiras veganas em início de carreira. Elas estão... Hoje elas vendem em cloud... Mas elas estão muito profissionais, você... Sim, sim, sim. Mas elas são profissionais em fazer, não em empreender no negócio. Então elas hoje entregam por delivery em cloud kitchen. E que... Essas cloud kitchen que faz o negócio que... Como chama? Dark kitchen que só tá no delivery. Elas querem abrir a loja física, certo? E quem ganhar o prêmio vai ganhar 100 mil reais, mais os nossos patrocínios, pra poder abrir a loja física. Vamos ver escolher um. Isso. Não dá pra dividir. Infelizmente não dá. Infelizmente não dá. Não, porque com 50, 50 dá pra abrir uma coisa legal. É diferente. É muito diferente. Tá muito bom os dois. Eu entendo. Eu entendo. Mas as regras são as regras. Por favor. Ó, vou falar qual é o meu critério. Claro. Nenhum. Mentira. É difícil, porque o sabor tá muito gostoso. Muito bom. Ah, Danilo, eu não quero. Não, mas qual você gostou mais, então? Eu adoro limão, eu adoro chocolate. Sim. Eu comeria os dois igual. Não, mas só uma deve ganhar. Você pode, então, já que o sabor tá bom... Deixa eu pedir pra... Não, 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 não. Ninguém pode me ajudar. Então, Vanessa, já que o sabor tá bom, vamos, então, por outro... O sabor deu empate. Vamos pelos outros aspectos. O sabor deu empate. Certo? O aspecto é... Apresentação. Apresentação. Porque isso também conta. Então, vamos lá. Conto. Um a um. Apresentação, esse ganha. Esse ganha. Ok. Então, temos um vencedor. E aí... Qual o outro critério? Eu acho que é sabor e apresentação. Sabor e empate. A apresentação, a gente percebe realmente. Então, acho que isso acabou de dar vitória para a dona Tela do Rio de Janeiro. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Parabéns. 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 Vai lá. Vai lá. Parabéns. 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 Graças a vocês. Graças a você. Graças a Vanessa. Você vai ganhar 100 mil reais pra investir no seu negócio, tá bom? Muito obrigada. Então, vai lá com a Mariana. Primeiro, Mariana, obrigado. Tá bom? Não quero... Dá metade pra ela também. Não quero que você odeie a Vanessa. Era muito bom, você é muito boa. Não quero que você odeie a Vanessa. Não, de forma alguma. Tá bom? Você não vai lá xingar ela na internet. Não. Porque isso aqui foi justo, foi uma competição. Não, cara. Tá bom? Infelizmente, a Vanessa... Ele falou que ele mandou pela apresentação. Infelizmente, a Vanessa... É... Não deu dinheiro pra você cuidar da sua mãe que tá na UTI. Para. O seu irmão... É, tá muito difícil mesmo assim. O seu irmão que infelizmente tá passando problemas de deficiência física. Sim. Vai ter que esperar pra... Tá bem complicado mesmo. Pra você poder ajudar. É. Mas você continue na luta. Vou sim. Eu quero agradecer de qualquer forma. Se a sua mãe vai sair da UTI... E o seu irmão... Você faça uma vaquinha na internet, porque quem sabe você vai resolver. Vai sim. Obrigada pela oportunidade. E você, parabéns pra você. Obrigada. Parabéns, olha só, você que tem o seu pai. Ele que quis. Mande um abraço pro seu pai, que ele é um dos sócios do Banco Safra. Sim. Eu conheço bem ele. E eu sei que a sua confeitaria em Miami vai dar muito certo agora que você tem mais esse dinheiro pra investir no seu sonho. Muito obrigada, gente. Obrigada, Vanessa. Tá bom? Vamos lá. Vamos pra lá. Boa sorte. Essa foi a final do Best Chef Brasil. Boa, mas boa escolha, Vanessa. Boa escolha. Tava muito gostoso mesmo. O pai dela vai morrer. Boa escolha. Você sabe que a equipe dela que fez o bolo é nota 10 da menina. Que ganhou? A equipe da Dona Télia de Miami é uma equipe nota 10 que ela contratou pra fazer o bolo. Parabéns pra ela. Merecido. E agora? Você vai cantar qual pra gente, Vanessa? Não era um reality mesmo, assim? É a final é hoje. É real isso, né? E qual você vai cantar pra gente? Eu vou cantar livre. Livres? Boa.